Vamos então escutar a opinião de Ruben Amorim sobre esta partida. Sai, acredito, satisfeito. Creio que o Sporting foi mais forte no conjunto das duas partidas? Hoje, claramente, não fomos. O Benfica foi mais forte num ambiente difícil. Nós soubemos agarrar a outras coisas, porque nos faltou muita bola. Claramente, no primeiro jogo, fomos superiores e acho que ficou por escasso a vantagem. Hoje o Benfica entrou melhor, entrou muito mais agressivo que nós. Nós demorámos um bocadinho com a bola, às vezes com muito espaço. E como não tivemos, quando não temos jogo entre linhas, torna-se o nosso jogo muito difícil. E quando temos de defender muito tempo, complica-se tudo. Na primeira parte complicada, onde aguentámos o 0-0, depois entrámos bem na segunda parte, marcámos golo, tivemos algumas saídas boas, mas nunca senti que a equipa tivesse o fio de jogo que costuma ter. E, portanto, há dias assim, penso que tivemos muitos jogadores abaixo do seu nível, temos que melhorar para sábado. Agora, obviamente, queríamos passar, sabíamos que era uma eliminatória muito difícil contra uma grande equipa, com muitos jogadores entre linhas e com muita qualidade. E isso dificultou muito. Agora, principalmente no fim do jogo, quando o Di Maria fica encostado ao meio campo e só quer atacar, nós com a bola poderíamos ter feito muito mais com esses pormenores. Vamos ver as imagens e vamos preparar o próximo jogo. Olhando para esta partida e olhando também para o jogo que vem a seguir e olhando também para o facto do Sporting passar e o Benfica ficar pelo caminho, o Sporting é mais favorito para essa partida do campeonato? Não, não, porque as sensações do campo estão lá. E eu vou fazer questão e sinto que temos que olhar para o jogo em si, não para o resultado, não para a passagem. Ficar contentes com a passagem, ficar contentes com... Às vezes as coisas não saem e nós seguramos um resultado. Passámos também com mérito, mas o jogo vai ter uma história completamente diferente e nós vamos estar preparados para isso. Já frisou como treinador do Sporting a importância e quase obrigatoriedade de ganhar títulos esta época. O treinador do Sporting acredita que é possível ganhar o campeonato e a taça? Se não for eu a acreditar, os adeptos também acreditam, toda a gente aqui acredita. Agora, como vimos hoje, vai ser muito difícil, e vai ser até ao fim. Estamos no bom caminho, temos ainda vários jogos no campeonato e estamos na final da taça e portanto, jogo a jogo, vamos pensando nisso. Obviamente que acredito nisso. Só para terminar, já esclareceu com o Guviana a questão do sucessor. E se a final da taça vai ser o seu último jogo pelo Sporting? Porque vai encerrar a época. Muito focado naquilo que se passou no jogo e a pensar no jogo de sábado, o resto logo se vê. Mas pode ser ou não? Vamos ver. Muito obrigado. Rubana Morim nesta zona de entrevistas rápida.